Galera Transamérica, tudo bem? Último treino do Atlético aqui na Arena antes do jogo de amanhã contra o Caracas, jogo da volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O furacão há duas semanas lá na Venezuela venceu por 2 a 0 e o autor dos dois gols da vitória atleticana lá em Caracas é dúvida para a partida de amanhã. O meia Rafael Veiga sentiu dores na coxa depois da partida contra o Santos e acabou sendo preservado no treinamento de hoje. De acordo com informações do clube, ainda será reavaliado, portanto vai ficar essa dúvida. O reserva imediato do Veiga no Atlético é o Guilherme, a tendência é que ele jogue caso o Rafael Veiga não possa participar. Pablo e Jonathan, que ficaram de fora do jogo contra o Santos, estão treinando normalmente aqui na Arena da Baixada. Agora, resta saber se a comissão técnica vai preservá-los para o jogo do fim de semana contra o América pelo Brasileirão também aqui na Arena ou se vai escalar os jogadores, lembrando que o Atlético tem uma grande vantagem. Todas as informações do furacão aqui na Transamérica.